Estou doando uma cama de casal Pra qualquer um que seja feliz no amor Não tem mais jeito, essa cama solitária A própria tária foi embora e me deixou Ela escreveu no espelho dessa cama Com o batom de sua boca ela marcou Dizia assim que seu amor é preferido Não tem mais jeito, entre nós tudo acabou Por isso eu resolvi Toma essa decisão Já que você não me ama Não vou dormir nessa cama Prefiro dormir no chão Por isso eu decidi E entre nós tudo acabou Essa cama abandonada Agora vai ser doada Seja feliz no amor Por isso eu decidi E entre nós tudo acabou Essa cama abandonada Agora vai ser doada Seja feliz no amor Estou doando uma cama de casal Pra qualquer um que seja feliz no amor Não tem mais jeito, essa cama solitária A própria tária foi embora e me deixou Ela escreveu no espelho dessa cama Com o batom de sua boca ela marcou Dizia assim que seu amor é preferido Não tem mais jeito, entre nós tudo acabou Por isso eu decidi E entre nós tudo acabou Já que você não me ama Não vou dormir nessa cama Prefiro dormir no chão Por isso eu decidi E entre nós tudo acabou Essa cama abandonada Agora vai ser doada Seja feliz no amor Por isso eu decidi E entre nós tudo acabou Essa cama abandonada Agora vai ser doada Seja feliz no amor Essa cama abandonada Essa cama abandonada Agora vai ser doada Seja feliz no amor 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 Mas depois do amor, você foi embora E nunca mais voltou Seu ligo não me atende, você não me entende Meu coração se apaixonou Faria tudo pra ter seus beijos E abraçar, sentir seu calor Me apagar dos seus lindos cabelos Eu e você, desirando de amor Foi tanta paixão, foi tanto desejo Me diz por que me abandonou Me apagar dos seus lindos cabelos Eu e você, desirando de amor Quero mandar um alô especial Pra minha amiga Drica Divulgações Lá no Estado de Goiás O que eu sinto é saudade É minha felicidade Ela levou Se eu vivo nesse mundo É feito um vagabundo Eu sou um sonhador Não tenho distração Meu pobre coração Vivi partido de dor Amor, não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Amor, não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Quando você me amava Não acreditava que eu te dava meus carinhos Hoje não me ama mais Quer me deixar pra trás Pra me viver sozinho Se tu não mais voltar Prometo te procurar E seguir os meus carinhos Se tu não mais voltar Prometo te procurar E seguir os meus caminhos Amor, não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Amor, não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim O que eu sinto é saudade A minha felicidade Ela levou Ela levou Se eu vivo nesse mundo É feito um vagabundo Eu sou um sonhador Não tenho distração Meu pobre coração Vivi partido de dor Amor, não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Amor, não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Quando você me amava Não acreditava que eu te dava meus carinhos Hoje não me ama mais Quer me deixar pra trás Pra me viver sozinho Se tu não mais voltar Prometo te procurar E seguir os meus caminhos Se tu não mais voltar Prometo te procurar E seguir os meus caminhos Amor, não me deixe triste assim Se eu lhe falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Se eu te falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Se eu te falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Se eu te falar a verdade Eu morro de saudade Volte pra mim Eu sinto a sua presença Em tudo que eu vou fazer Eu já fiz de tudo Para esquecer Essas lembranças que eu tenho de você Mas eu não consigo Te tirar do meu pensamento E em todos momentos Eu me lembro de você Eu sei que você não está Nem aí, nem aí pra meu coração Eu sei que você não está Nem aí, nem aí pra meu coração Eu sinto a sua presença Em tudo que eu vou fazer Eu sinto a sua presença Em tudo que eu vou fazer Eu já fiz de tudo Para esquecer Essas lembranças que eu tenho de você Mas eu não consigo Te tirar do meu pensamento Mas eu não consigo Te tirar do meu pensamento Eu sei que você não está Nem aí, nem aí pra meu coração Eu sei que você não está Nem aí, nem aí pra meu coração Eu sei que você não está Nem aí, nem aí pra meu coração E aí pra meu coração Lá em Sarrão do Caru, Maranhão Você me deixou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Não posso me controlar Quando não vejo você a meu lar Só dá vontade de me embriagar Eu te peço não vá embora Não vá embora do meu coração Eu te peço não vá embora Não vá embora do meu coração Ô mulher malvada, Giovanna Destruiu meu pobre coração Você me deixou aqui sozinho Sem amor e sem carinho Não posso me controlar Quando não vejo você a meu lar Só dá vontade de me embriagar Eu te peço não vá embora Não vá embora do meu coração Eu te peço não vá embora Não vá embora do meu coração Eu te peço não vá embora Não vá embora do meu coração Ei! Ei! Se inscreva no canal. Eu me lembro daquela casinha, ó vizinha a gente se ama. Ficou tão triste pra mim, nada existe, você se foi e não quer voltar. Ficou tão triste pra mim, nada existe, você se foi e não quer voltar. Você foi embora e até agora nunca mais voltou, me deixou sozinho com o passarinho que sofre de amor. Ouça a minha voz e essa canção que eu fiz pra você. Que Deus te ajude pra nunca na vida você sofrer. Se você quiser voltar, volte logo, vem meu bem. A saudade é tão grande de você que vive além. A saudade é tão grande de você que vive além. Você foi embora e até agora nunca mais voltou, me deixou sozinho com o passarinho que sofre de amor. Ouça a minha voz e essa canção que eu fiz pra você. Que Deus te ajude pra nunca na vida você sofrer. Se você quiser voltar, volte logo, vem meu bem. A saudade é tão grande de você que vive além. Passarinho tão bonito, traz ela de volta, a minha mulher. Voa como o canário, passo milionário, se você trouxer. Ouça a minha voz e essa canção que eu fiz pra você. Que Deus te ajude pra nunca na vida você sofrer. Que Deus te ajude pra nunca na vida você sofrer. No trem das nove, disse... O trem das nove, ela fez sua partida. Deixou a nossa casa fechada. Quando saiu pra trabalhar E eu fiquei gritando Casa fechada pra todo mundo escutar Casa fechada Cama vazia Casa fechada Foi embora quem tanto eu queria Casa fechada Oh, oh, cama vazia Oh, oh, casa fechada Foi embora quem tanto eu queria Tô ficando muito triste Aqui sozinho, não pode fazer isso comigo Foi embora minha companheira A mulher que eu mais amei na vida Ela comprou sua passagem No trem das notas ela fez sua partida Deixando a nossa casa fechada Quando saiu pra trabalhar E eu fiquei gritando Casa fechada pra todo mundo escutar Casa fechada Oh, oh, cama vazia Oh, oh, casa fechada Foi embora quem tanto eu queria Casa fechada Casa fechada Oh, oh, cama vazia Casa fechada Oh, oh, casa fechada Foi embora quem tanto eu queria Essa mulher Não tem coração Que eu vai Eu bebo, eu bebo Eu choro Porque a mulher foi embora Partiu sem nadar me dizer E agora a solidão me apavora Como cigarro, bebo todas Garçom, mais uma cerveja Se ela não voltar O garçom vai ficar com a despesa Hoje tô tão invocado Tô doidão Tô doidão de cachaça e cerveja Eu sou um homem Solitário de amor Só a tristeza Me acompanha Onde vou Eu sou um homem Solitário E vivo só Quem tanto eu amo Nem sequer De mim tem dó Oh, mulherzinha malvada Eu bebo, eu bebo, eu choro Porque a mulher foi embora Partiu sem nadar me dizer E agora a solidão E agora a solidão me apavora Como cigarro, bebo todas Garçom, mais uma cerveja Se ela não voltar O garçom vai ficar com a despesa Hoje tô tão invocado Tô doidão de cachaça e cerveja Tô doidão de cachaça e cerveja Eu sou um homem Solitário Te amo Só a tristeza Me acompanha Onde vou Eu sou um homem Eu sou um homem Solitário E vivo só Quem tanto eu amo Nem sequer De mim tem dó Eu sou um homem Solitário E vivo só Quem tanto eu amo Nem sequer De mim tem dó Não faça isso comigo E eu vou sofrer demais É a música do Pé de Pânico Ele visca amigo da gente Na hora que você dá as costas Você já dá o bote Pé de pano Copo lá Basta de onça Esse cara pisa macio Esse cara é corno E ama esta mulher Até mesmo em sua cama Ela lenga nele Não dá pé Esse cara é corno Quando sai por quarto Ela diz Só falta mesmo ele se declarar Ela não te ama Ela não te ama Ela não te ama Tá com o outro na cama Só vem pra casa Quando é pra dormir Esse cara é corno Agora mesmo já deu pra beber Quando ela chega Quando ela chega É de madrugada Ele tá bebendo E só diz assim Me dá um beijinho Me dá um beijinho Deixa, deixa Deixa um pouquinho Deixa, deixa Ela só diz não Já é muito tarde Pra gente se amar Me dá um beijinho Me dá um beijinho Deixa, deixa Deixa um pouquinho Deixa, deixa Ela só diz não Já é muito tarde Pra gente ficar Me dá um beijinho Me dá um beijinho Deixa, deixa Deixa um pouquinho Deixa, deixa Ela só diz não Já é muito tarde Pra gente se amar Me dá um beijinho Deixa, deixa Deixa um pouquinho Deixa, deixa Ela só diz não Já é muito tarde Pra gente ficar Me dá um beijinho Segura meu amigo Edson C.D. Lá no estado da Bahia Eu estou apaixonado Quero apenas ser feliz Com alguém do meu lado Que me ama e queira diz 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 Tô querendo muito mais Quero você, que me ama de verdade Que me traz felicidade, pra nunca mais fugir de mim Quero você, que me ama por inteiro Um amor puro e verdadeiro, enchar de flor o meu jardim Eu estou apaixonado Quero apenas ser feliz Com alguém do meu lado Que me ama e queira vir Eu estou apaixonado Quero apenas ser feliz Com alguém do meu lado Que me ama e queira vir Não quero um amor só pra ficar Somente pra enganar Isso não me satisfaz Quero um amor só pra mim Seja do meu jeito sim Tô querendo muito mais Quero você, que me ama de verdade Que me traz felicidade, pra nunca mais fugir de mim Quero um amor, que me ama por inteiro Um amor puro e verdadeiro Enchar de flor o meu jardim Alô meu amigo Giovanni Magalhães Grande produtor musical Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que me ama por inteiro A menina que eu mais amei Foi que menos me amou Se eu pudesse estar a seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar A minha vida tudo é ruim Se eu pudesse apagar teus cabelos Eu quero morrer de amor Oh Tânia Oh Tânia, quero que tu sabes Que sem você eu nada sou Oh Tânia Tânia, meu grande amor Oh Tânia Oh Tânia Sem você eu nada sou Segura rapaziada Do norte e nordeste E de todo o Brasil Curtindo a música do Saudoso Adelino Nascimento Com Vanderlan Max Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei Foi que menos me amou Se eu pudesse estar a seu lado Era melhor coisa pra mim Mas como eu não posso estar A minha vida tudo é ruim Se eu pudesse apagar teus cabelos Eu quero morrer de amor Oh Tânia, quero que tu sabes Que sem você eu nada sou Oh Tânia Tânia, meu grande amor Oh Tânia Sem você eu nada sou Oh Tânia Tânia, meu grande amor Oh Tânia Sem você eu nada sou Oh Tânia Oh Tânia Música O dia passa, a noite vem, continuo triste Sem ninguém, as madrugadas frias O silêncio me consome, tento pronunciar seu nome E você não está, vejo as multidões, os casais namorados Tão felizes abraçados, juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, tão de repente acabou Música As madrugadas frias, o silêncio me consome Tento pronunciar seu nome, e você não está Vejo as multidões, os casais namorados Tão felizes abraçados, juntinho a se amar Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, e tão de repente acabou Fico pensando em nossos momentos de amor Que foi tão lindo, tão de repente acabou Música Fico pensando em nossos momentos de amor Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto